O segundo turno já começou. Caminhei por cada canto desta terra, no sertão, na sede, na jurema e no litoral. Olhei nos olhos da nossa gente e fui muito bem recebido. Sou muito agradecido por isso. Para quem não me conhece, sou catanha. Chegamos ao segundo turno com uma virada que vai ficar na memória do nosso povo. Para sempre vamos lembrar que cada voto importa, que cada eleitor que nos ouviu importa, que cada demanda por solução importa. Sei o tamanho da responsabilidade que temos e o esforço e o desejo do povo de Calcaia por essa oportunidade de mudança que nos foi concedida. Fui da Prefeitura de Fortaleza e me orgulho de lá ter conduzido os projetos muito importantes para a cidade. Lá implantamos os Cucas, o Vila do Maio, o Hospital da Mulher, que virou referência no atendimento integral à saúde das mulheres, com exames, consultas e cirurgias. Também já pude ajudar muito o desenvolvimento de Calcaia. Quando fui secretário de Articulação Política do Governo Helmano, ajudei a viabilizar mais de 120 milhões de reais em projetos, como os espigões do Icaraí, os programas de pavimentação urbana e rural e as reformas dos mercados da Jurema e das Malvinas. Na minha vida pública, eu entendi desde cedo que não se faz nada sozinho. Ter um time alinhado sempre ajuda no resultado. E no nosso time, nós temos craques como Lula, Camilo, Helmano e Luiziane, para fazer Calcaia avançar cada vez mais. Conto com você para impedir o retorno do passado, do atraso e do medo. Vamos juntos construir uma Calcaia mais forte, mais justa e mais moderna. Deus e o povo dessa terra sabem da coragem que guardamos no peito. O mesmo sentimento que nos trouxe até aqui é o que nos guiará para enfrentar os desafios de Calcaia. Foi nossa fé no futuro que nos colocou no segundo turno. E é hora de escrever novas páginas na história de Calcaia. Páginas com coragem, coração e alegria. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar. a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Calcaia, vote Catanho. Esse ano a esperança vai chegar mais cedo Não tenha medo, deixe ela entrar no seu coração A gente sabe, tem que ter fé, tem que acreditar Que a nossa vida vai melhorar Seguindo numa boa direção Eu quero, quero, quero sim Eu quero essa esperança pra agora Já tá mais do que na hora De reviver o sonho de um novo país Eu quero, quero sim Viver a força desse momento Seguir a alegria dos ventos Pra gente ser ainda mais feliz Pegue sua estrela e junte com a minha Vamos formar uma constelação Olha o amanhã já tá brilhando E anunciando que dias melhores virão Pegue sua estrela e junte com a minha Vamos formar uma constelação Olha o amanhã já tá brilhando E anunciando que dias melhores virão Pegue sua estrela e junte com a minha Vamos formar uma constelação Olha o amanhã já tá brilhando E anunciando que dias melhores virão Pegue sua estrela e junte com a minha Vamos formar uma constelação Olha o amanhã já tá brilhando E anunciando que dias melhores virão Começa agora o programa do prefeito Naumia Amorim, o candidato que tem o apoio do povo. Calcaia é 55, é o que todo mundo diz, Calcaia é 55, pra voltar a ser feliz. Calcaia foi às urnas e se encheu de esperança e alegria. Foram 74.146 votos que escolheram viver em uma Calcaia feliz de novo. Uma Calcaia mais justa, mais desenvolvida e com a grandeza que merece. Agora, a vitória do povo está muito mais perto de se concretizar. Por isso, vamos às urnas novamente no dia 27 de outubro, para depositar a confiança no 55, no homem que tem história e tem futuro em Calcaia. Naumia Amorim, o candidato do povo. Muito obrigado ao povo de Calcaia. Meu coração é só agradecimento a todos que participam dessa caminhada, que vai devolver o futuro a esse município e trazer de volta a dignidade para o nosso povo. Com muita disposição e vontade de mudar, quero andar por todos os bairros e distritos, ouvindo o povo, sentindo as suas dificuldades e principalmente acolhendo o seu sonho. Com a conversa olho no olho, a gente mostrou que está presente, firme e forte, para realizar muito para o Calcaia. Fizemos a boa política em uma campanha limpa e ao lado de quem realmente importa, o povo. Apresentamos ao povo de Calcaia o que a gente tem de melhor, as melhores propostas, melhores intenções e os melhores projetos. Nossa trajetória e nosso plano de governo são uma declaração de amor a esse município e também o nosso compromisso com cada um de vocês. Mas para tornar esse futuro realidade, precisamos novamente reafirmar o nosso voto com fé e convicção na mudança. É preciso escolher a certeza de quem sabe o que faz, quem já fez e quem de fato conhece Calcaia. É hora de apagar a dúvida e rejeitar as promessas vazias de quem não tem vínculo nenhum com o nosso povo, de quem usa GPS para se guiar porque não conhece os bairros e as ruas de Calcaia. Qual é o futuro que você quer para a Calcaia, para a sua família e seus filhos? A Calcaia do abandono, do descaso e da má administração pública? Ou a Calcaia de oportunidades e cuidado com o povo? Posto de saúde ali, né? Hoje só tem boniteza, né? Para o Donalmi, tinha médico, tinha uns materiais para fazer exame. Então, para a gente poder ser acomodado de um canto para o outro, a gente tem que ir de pé e de madrugada. O canal está do mesmo jeito. Nem mandar limpar o canal, ele mandou. Onde a gente ia jogar, nas areninhas, hoje em dia está tudo abandonado lá. Calcaiense, a gente precisa mais do que nunca pensar em escolher o melhor caminho para o nosso município. A gente chegou em um momento que precisa decidir entre quem tem história política e fez para o Calcaia e quem tem inexperiência e mau resultado, entre quem garante a segurança de um trabalho bem feito ou a incerteza para o nosso povo. Do lado de cá, a gente tem histórias de onde já estão que se dedicou de corpo e alma ao desenvolvimento de Calcaia. E do outro lado, uma grande interrogação que coloque em dúvida o futuro do segundo maior município do Ceará. Aqui, a gente tem quem sabe fazer. E já mostrou isso. E do lado de lá, a continuidade de uma gestão que abandonou o município. Isso mesmo, o lado de lá é a continuidade do que não está dando certo, o candidato do Valim. Calcaia ficou às traças nos últimos anos e não merece continuar sendo brinquedo de políticos incapazes. O Calcaia não merece o candidato do Valim. Calcaia merece voltar a crescer. Para uma saúde de qualidade, eu estou com o Naumi, 55! Eu vou votar no Naumi porque ele cuida da educação das crianças. Estou contigo, Naumi, 55! A juventude está com você, Naumi. É Naumi, 55, para a vitória! Naumi é a competência, é o trabalho e a vontade de crescer. Ele é a atenção ao povo, é o diálogo, a experiência e a força para avançar. Naumi é o candidato da Dona Ana, do Seu Valdir, do Júlio, da Marília. Naumi é Calcaia. Naumi é 55. Naumi é o candidato do povo. Eu sou o Naumi Amorim e quero reconstruir com você a nossa Calcaia. E vote Naumi, 55! 55 neles!